E aí gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou pagar a minha promessa, né? Vídeo passado eu tinha comentado sobre aquele problema de turmas heterogêneas. Um problema que até, de certa forma, comum para nós profissionais de educação física, quando a gente vai dar aula para um nível, para a nossa turma, e a turma está bem heterogênea, está praticamente subdividida em dois grupos. Um grupo mais iniciante, mais fraco, e um grupo mais adiantadinho, mais forte. Isso é muito frequente. Vídeo passado, falei de aspectos mais gerais, mais conceituais, e hoje eu queria falar de aspectos um pouco mais específicos. Eu acho que vai ajudar, né? Bastante gente aí. Eu acho que a primeira coisa que precisa ser dita é que existem duas situações diferentes para turmas heterogêneas. Uma situação é quando essa heterogeneidade ocorre numa fase bem iniciante. Ou seja, você está dando aula para o nível 1, chega lá e é um nível 1 heterogêneo. O nível 1, normalmente, trabalha com o que a gente chama de habilidades básicas. Então quando o nível 1 é heterogêneo, tem aquelas crianças, às vezes, que ainda têm medo, que não dominam nenhuma das habilidades básicas, ou praticamente nenhuma, e tem aquele nível 1 mais adiantadinho, que as crianças já estão mais desenvolvidas, que já estão mais ambientadas, já dominam algumas das habilidades específicas, você precisa dar só mais algumas, enfim. Então essa é uma situação. E outra situação é quando você tem essa heterogeneidade em turmas mais adiantadas. Lá pelo nível 3, nível 4, sei lá, e aí as crianças já têm as habilidades básicas todas dominadas, já estão bem dentro da fase das habilidades específicas, mas é alguma coisa tipo assim. Então com o Kral e Costas, tem um grupo com só Kral e Costas, praticamente, peito e borbo, apenas rudimentos, e tem outro grupo não, que já está com o peito e borbo bem mais adiantadinho, já estão bem mais redondinhas em termos dos quatro lados. Aí é uma situação diferente. É heterogênea também, como é o nível 1, como era aquele nível 1 que eu exemplifiquei, mas é bem diferente, né? São situações bem diferentes. Então são heterogeneidades? São, mas são um pouco diferentes. Tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa com relação à organização de aula, eu acho que tem dois esclarecimentos a serem ditos. Primeira coisa, você deixar claro que tem dois subgrupos, tem um grupo mais iniciante e um grupo mais adiantado, gente, não vai matar ninguém, viu? Eu me lembro no começo de carreira, eu achava que a gente devia meio que disfarçar, não devia deixar claro isso, para não desmotivar os mais iniciantes, essa coisa toda, isso tudo é bobagem, viu? As crianças sabem perfeitamente quem são os mais adiantadinhos, quem não são. As crianças, em uma aula, elas percebem que a turma está subdividida em dois grupos. Eu acho que o professor pode ser explícito com relação a isso. Não há que se preocupar com relação a isso. Os mais adiantados, por que eu tenho que fazer isso e ele só tem que fazer aquilo? Porque a aula deles é diferente da sua, você está mais adiantado. Faz isso e eles vão fazer outra coisa. E acabou. A criança aceita isso, sabe? A criança dá uma reclamadinha e tal, mas a criança aceita isso. Então a criança enxerga essas coisas e aceita isso. Eu acho que o trabalho dois em um pode ser feito de modo explícito. A minha experiência mostra que você pode ser explícito com relação a isso, e isso é até bom. A criança vai acreditar mais em você, vai confiar mais em você, porque você está dizendo o óbvio. Está dizendo o óbvio que eles estão vendo. Ok? E a segunda coisa é com relação à divisão de trabalho quando a gente faz. Eu acho que eu já falei em outros vídeos, eu gosto de colocar as crianças todas na borda, e eu gosto de fazer uma divisão em dois grupos alternados. Nível 1, nível 2, nível 1, nível 2, nível 1, nível 2, ou às vezes pranchinha azul, pranchinha amarela, pranchinha azul, pranchinha amarela, pranchinha azul, pranchinha amarela. Aí quando a gente ministra um educativo, alguma coisa, a gente fala, sai só o pessoal da pranchinha azul. Ou sai só o grupo 1, aí sai só o grupo 2. Por quê? Porque quando você solta em dois grupos diferentes, sai a metade dos alunos fazendo uma atividade, aí sai a outra metade. Aí na volta a mesma coisa, volta a metade, aí volta a outra metade. Isso é bom. Primeiro porque eles não ficam se trombando muito. A criança logo de início não tem muita direção, fica se trombando e atrapalhando. É uma dificuldade a mais pra eles. Mas o principal é que saindo metade da turma e depois outra metade, a tua observação fica mais facilitada. Então imagina você com oito alunos, sai os oito ao mesmo tempo, é mais complicado observar do que sair quatro, depois mais quatro. E na volta, quatro, depois mais quatro. A sua observação fica facilitada, né? Independente de tudo. Quando você utiliza esse tipo de coisa, como no meu caso, muitas vezes eu fazia uma turma ser a turma dos mais fortes e outra turma a turma dos mais iniciantes, dos mais fracos. Eu fazia isso. E dava certo. Às vezes o número não ajuda, né? Às vezes tem cinco e três, não dá muito certo fazer alternado e tal, mas eu fazia em dois grupos assim e dava muito certo. Então em termos de organização de aula, essa explicitude que eu disse que não faz mal pra ninguém, que não tira pedaço de ninguém, essa explicitude pode ser traduzida na própria organização das turmas em aula, que eu gosto que seja assim. Eu acho que uma turma de quatro alunos, quatro, cinco alunos, você pode soltar todo mundo junto. Agora, passou disso, seis, sete, oito, eu gosto de fazer essa divisão em dois grupos. Eu já tive turmas grandes aqui, de onze, doze alunos, que eu dividi em três grupos. Em três. Sai turma um. Sai turma dois. Sai turma três. Até isso a gente consegue fazer. Então em termos de organização de aula, essa explicitude da heterogeneidade pode se traduzir até nessa divisão em duas turmas. Ok? Bem, falando dessa heterogeneidade, quando ela ocorre na turma de iniciantes, vamos imaginar, você chega lá pra dar aula no nível um e a turma tá heterogênea. Bem, heterogeneidade no nível um é uma heterogeneidade mais complicada e vai dar um pouco mais de trabalho. A supervisão maior precisa ser feita naqueles alunos, você vai ter que se dedicar um pouquinho mais, um pouco mais, aos alunos que são mais iniciantes. Até pelos aspectos emocionais, eles estão com medo ainda, eles estão inseguros, eles vão precisar de ajuda física, de que você entre na piscina, inclusive, dentro d'água, ajudar e tal, não sei o que. E o pessoalzinho que tá mais safo, que já tá mais ambientado, você tá do lado deles ali, dentro da piscina, você tá olhando também, tá comandando, mas um pouco mais a distância. ele já tem possibilidade de fazer um trabalho, no caso, na transversal da piscina, né? E você ficar com os mais iniciantes lá ajudando, fazendo ainda exercícios de imersão, abertura dos olhos, começar a parte de deslizamentos e retomada da posição em pé, eles ainda estão fazendo isso. E os mais adiantados já estão fazendo os batimentinhos alternados em ambos os decúbitos, já estão fazendo outras coisas. Então, é mais ou menos esse o trabalho, né? Você vai entrar na água pra dar ajudas específicas, como eu disse, ajudas com relação à imersão, retomada da posição em pé. O trabalho será basicamente na transversal. Trabalho na transversal é bom, viu? Tem professor que tem uma pressa danada pra pôr os seus alunos nadando na longitudinal da piscina. Na transversal, você pode dar praticamente o mesmo volume de aula, o mesmo número de repetições, você pode dar praticamente isso, com a vantagem de que, como a criança faz mais viradas, assim, ela para mais nas bordas, você consegue dar mais feedbacks, você consegue fazer mais correções. Fazer correção, enquanto a criança executa um nado, crau, costas e tal, a criança praticamente não ouve. Enquanto ela está executando, ela não ouve. é quando ela chega na outra borda que você, ó, fulano, esse seu nado, costas, a perna está um pouquinho funda, tenta fazer mais assim. Então, a aula na transversal, ela tem essa virtude. Ela talvez não tenha a mesma continuidade da aula na longitudinal, claro, não tem, mas ela tem a virtude de você dar feedbacks mais frequentes. Isso é bom, principalmente no nível 1. É bom fazer esse tipo de coisa. Ok? Agora, existem alguns trabalhos em comum que você pode fazer tanto com o pessoalzinho mais adiantado como o pessoalzinho mais iniciante, que é o trabalho de mergulhos, quase sempre a diferença na parte dos mergulhos, quer dizer, aquela entradinha na água de cabeça, ela nunca é muito grande, então você pode fazer um trabalho conjunto, sentar todo mundo na bordo, então todo mundo agachadinho, com aquela posiçãozinha de cabeça para fazer o mergulho, você pode fazer esse trabalho conjunto de ambos os grupos da sua turma, e o trabalho de adaptação ao fundo, porque normalmente o nível 1 é no raso, quando você leva todo mundo para o fundo, você pode levar todo mundo junto, pode fazer esse trabalho conjunto. Claro, os alunos que estão mais safos vão também ser um pouco mais soltinhos ali no fundo, vão, e os mais medrozinhos aqui no raso, vão ser também os mais medrozinhos ali no fundo, mas de qualquer jeito você pode fazer esse trabalho junto, você pode começar junto. Esse trabalho conjunto de mergulho e de adaptação ao fundo vão ajudar a que essas turmas nunca fiquem muito, nunca fiquem muito díspares por muito tempo. Essa, a ideia é que com o tempo esse gap entre os dois grupos vá diminuindo, já falei isso no vídeo passado, vá diminuindo, tá? Então, isso com relação aos níveis mais iniciantes. Se você vai dar aula para uma turma heterogênea, mas é um nível adiantado, estamos falando aqui, sei lá, de um nível 3, um nível 4, e a turma é heterogênea, é um pouco mais simples, né? Você vai poder dar, inclusive, uma tensão equitativa. Você vai poder dar praticamente uma tensão igual, você vai poder ficar fora d'água, eles já dominam bem as habilidades básicas e já estão dentro das habilidades específicas, você consegue fazer isso. As aulas vão ser praticamente equivalentes. A diferença vai ser feita muito mais no foco que você vai dar em cada educativo e no volume. Porque lá no nível 1, acabei deixando passar, né? Lá no nível 1, o pessoalzinho mais iniciante vai fazer um exercício e o pessoalzinho mais adiantadinho vai fazer um exercício totalmente diferente. O pessoalzinho mais iniciante no 1 está fazendo ainda imersão, começando os primeiros deslizamentos, o pessoalzinho mais adiantado do 1 já está fazendo batimentos alternadinhos e de volta, já está fazendo exercícios diferentes. Portanto, com objetivos e com um foco bem diferente. Na turma heterogênea mais avançada, essa diferença se faz mais no foco. O exercício é praticamente o mesmo. Eu já dei aula, por exemplo, para turmas heterogêneas e eu mandava todo mundo pegar a pranchinha, falava, olha, agora vocês vão pegar a prancha e tal, e nós vamos fazer o exercício crau com prancha. Crau com prancha. Todo mundo vai fazer crau com prancha. Esse pessoalzinho aqui vai prestar atenção na respiração. O braço começou a fazer a tração, o braço do lado que respira, você já vira a cabeça e já pega o ar, você já pode fazer e tal. Pessoalzinho mais avançado, eu quero que vocês prestem atenção no comprimento da braçada, na finalização, na recuperação bem aérea, outra coisa, outro foco. É o mesmo exercício, mas é outro foco. Pessoalzinho mais iniciante está com um foco ainda mais do início, do nível 3 no caso, e o pessoalzinho mais adiantado já está com outro tipo de foco, um foco mais sofisticado, um foco mais adiantado. E também pode ser no número de chegadas. Pessoalzinho mais iniciante, como demora mais, você pode pedir três chegadinhas e o pessoalzinho mais adiantadinho que já vai mais rapidinho pode pedir quatro. Então, para o pessoal mais adiantado, muitas vezes a diferença é só isso, é de foco e de carga de trabalho, só isso. É heterogêneo? É, mas é uma heterogeneidade diferente, percebe? É uma heterogeneidade diferente, ok? Também tem trabalhos em comum que você pode fazer nesse pessoalzinho mais adiantado, que é uma turma heterogênea, mas é mais adiantado. frequentemente o trabalho de saídas, aí já não é mergulho, já é saída competitiva, ensinando, o pezinho na frente e o pezinho atrás, você já dá aquela noção dos comandos, as suas marcas, né? Aí você já fala das mãozinhas sobrepostas, que você já começou a dar lá nos mergulhinhos, cabecinha baixa, entrou na água, sai fazendo a minhoquinha, você já pode dar todas essas, todas essas coisas. Então trabalho de saídas, trabalho de saltos do trampolim, se você tiver trampolim ou plataforma, você pode fazer esse tipo de coisa, e trabalho de permanência na parte funda, né? De ficar na parte funda mais tempo, aquela natação de segurança, né? Aqueles aspectos de... que a gente fala que são relacionados à parte de segurança, natação utilitária, natação utilitária que a gente fala. Então esses trabalhos podem ser em comum, porque uma moçada que está com diferença só nas habilidades específicas, quando você vai fazer esse tipo de trabalho que é frequente nesse tipo de nível, você pode fazer esses trabalhos em comum. Tá bom? Pra fechar, independente disso de ser no nível 1, independente de ser no nível 3 ou 4, quando você tem essa turma heterogênea, tem dois momentos que você não deve fazer trabalhos separados, deve deixá-los juntos pra eles se sintam uma turma só. Eles têm que saber que eles são um único nível, né? Que é o... que é o trabalho de... que é no aquecimento. Durante o aquecimento você... você dá atividades em comum, né? e na parte última que é a parte de recriação. Mas você vai falar ah, mas na parte de recriação o domínio, o domínio líquido diferente não pode fazer alguma diferença? Pode, mas aí você vai fazer por exemplo um pega-pega, um polo aquático adaptado, né? Um que é praticamente um handball dentro d'água, sei lá, qualquer coisa assim, qualquer atividade assim. Você faz dois times e você mescla bem os times e eles podem ficar todos juntos para saber que eles são todos um... Então o iniciozinho da aula, parte do aquecimento, tanto a parte fora d'água como dentro d'água e o finalzinho da aula você pode fazê-los juntos. Pode fazer com que eles trabalhem todos juntos. Porque como eu falei no vídeo passado, como a tendência ao longo do tempo é que esse gap, essa diferença vá diminuindo, vai chegar uma hora que eles vão ser uma turma só, né? Então existem, como eu falei, trabalhos em comum que você pode fazer com ambos os grupos e o comecinho que é o aquecimento e o finzinho que é a recriação também, todo mundo junto. Por hoje era isso, gente. Por hoje era isso, só umas dicas, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês, né? Claro, cada caso é um caso, vocês vão ter que fazer adaptações e vão ter que equacionar cada dificuldade que os alunos têm, não dá para fazer tudo isso aqui no vídeo, mas eu acho que em termos gerais é isso, tá bom? Se você gostou, deixa um like aqui, nosso canal continua crescendo, estou bem feliz, estou bem satisfeito, bem realizado com o trabalho aqui, divulguem o nosso canal, se inscrevam, mandem, deem um like e ativem o sininho, as três coisas, para ajudar bastante a gente, divulguem o nosso canal, ou através de e-mail, ou através das suas redes sociais, ajudem a gente a divulgar esse trabalho, que como eu disse já, nós estamos ajudando muita gente, estamos ajudando muita gente, motivando muita gente a resgatar a natação, adultos, a resgatar a natação, crianças que são meio tímidas, a se aproximarem da natação, e isso é bom. Tchau!